Oi gente, eu tenho aqui um novelo de malha feito de camiseta, para fazer a cestinha, vou precisar de uma agulha, vou usar essa aqui, número 5, dou uma voltinha para começar as correntes, vou fazer 20 correntinhas. Faço duas correntinhas para subir, começo ponto baixo sobre as 20 correntinhas, feito a primeira carreira de ponto baixo sobre as 20 correntinhas, faço duas correntinhas para subir, viro, começo outra carreira de ponto baixo. Eu vou começar no segundo ponto baixo. Chegando aqui no último ponto. Vou fazer duas correntinhas para subir, viro, no segundo ponto eu começo ponto baixo. Vou fazer 12 carreiras de ponto baixo. Depois de 12 carreiras de ponto baixo, eu vou contornar todo o trabalho. Faço duas correntes, viro, faço ponto baixo. E aí 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 Chegando aqui no final, eu faço um ponto baixíssimo. E aí Que eu faço duas correntes, eu introduzo a agulha de baixo para cima, saio no outro ponto, puxo a linha e faço um ponto baixo. E aí O ponto vai ficar só na parte de trás, que vai ser a lateral da cestinha. E aí E aí E aí Introduzo a agulha de baixo para cima, saio do outro lado, puxo a agulha e faço um ponto baixo. Coloco a agulha de baixo pra cima, saio no outro ponto, no próximo ponto, puxo a linha, termino com o ponto baixo. Assim. O próximo ponto é aqui. Coloco a agulha, saio do outro lado, no próximo ponto, puxo a linha, faço ponto baixo. De novo. O próximo ponto é aqui. Coloco a agulha, saio no próximo, puxo, faço ponto baixo. Chegando no último pontinho, faço o último ponto e um ponto baixíssimo onde eu subi as duas correntinhas. Aqui eu faço duas correntinhas pra subir, por um ponto, no próximo ponto, começo a fazer o ponto baixo. Fica ponto baixo em cima de ponto baixo, não precisa de aumento nenhum. Começo a subir a lateral da cestinha. Eu vou fazer dez carreirinhas no total e já volto pra mostrar. Chegando aqui no fim, fechando a segunda correntinha com ponto baixíssimo. Agora aqui eu faço mais duas correntinhas. Ponto baixo. Marquei aqui o meio da cestinha com seis pontos. Vou fazer o ponto baixo até a marcação. Mais um. Mais dois. Agora aqui são um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Vou fazer seis correntes. E aqui na outra marcação faço ponto baixo. Fica assim. Agora eu vou continuar circulando o trabalho com ponto baixo. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Depois de ter circulado toda a volta com ponto baixo, aqui agora tá a tirinha. As seis correntinhas que eu fiz aqui, agora eu vou fazer seis pontos baixos aqui. E aí? Aí. acabei os seis pontos baixos continuo circulando um ponto baixo então assim que fica a alcinha da cestinha então gente é assim que fica a cestinha feita com fio de malha reciclada tenho essa cestinha aqui menorzinha tenho essa outra cestinha aqui posso guardar shampoo produtos de artesanato e assim que fica a cestinha feita de malha